Porque um corpo foi encontrado em frente ao hospital, Felipe Bambassi esteve ali no Hospital São José. Existe um ponto ali de ônibus, de táxi, perdão, e o Bambassi foi até o local porque recebemos a informação de que ali estava um corpo. Então o Bambassi foi até o local para poder apurar essas informações. É claro que a causa dessa morte ainda não se sabe, não tem ainda essa resposta, mas é um assunto que mexe muito com a cidade de Joinville. Porque muitas pessoas ficaram assustadas, o pessoal passou ali e a movimentação é muito grande no Hospital São José. E o pessoal quer saber o que aconteceu. Então esse é um assunto que a gente vai trazer para você, é um dos principais assuntos hoje da Tribuna do Povo. Alô, chama a vizinhança, manda um WhatsApp para os amigos, ó, liga na Tribuna do Povo. A maior cobertura de Joinville e região é aqui, ó, na NDTV Record. Vamos começar então com essa história que é intrigante. Como será que a morte aconteceu? O corpo foi encontrado hoje pela manhã em Joinville, neste ponto de táxi. Quem passou por aqui, parou para ver o que estava acontecendo e buscou informações. Uma viatura da polícia militar foi ao local, assim como uma ambulância do SAMU. Alguém ligou para o 190, que tinha o cidadão ali, era para estar dormindo, mas tentaram acordar ele, não acordava. Ficou taxista, não foi para o cidadão. E chegou no local, realmente estava, não conseguiu, sem o sinal de vida. Eu não sabia. A polícia militar está no local coletando informações para poder desenhar este caso e entender o porquê do homem ter morrido aqui no ponto de táxi. Eu falo da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao Hospital São José, onde aconteceu este caso. Você percebe que a área foi isolada por fita zebrada e, mais à frente, o corpo. O corpo está coberto com uma manta. Um taxista conversou com a nossa reportagem e disse que conhece o homem que está aqui. Seria um rapaz de aproximadamente 45, 50 anos de idade, que tem casa, tem família, tem filhos, mas que, por opção própria, escolhe dormir alguns dias na rua. O caso ainda é tratado como mistério. Não há marcas de violência no corpo e a polícia civil vai investigar o caso para poder entender o que, de fato, aconteceu. A polícia científica foi acionada e deve retirar o corpo. O seguinte, como o Bambás se explicou, a polícia científica faz ali o recolhimento do corpo e passa, então, para fazer uma pesquisa e descobrir o que aconteceu. O cadáver fala... Eu conversava com um amigo que trabalhou durante muitos anos fazendo este tipo de exame, um legista, e ele falava para mim assim, Olha, o cadáver fala, o cadáver conta o que aconteceu. Então, depois deste exame, aí sim vai se ter um laudo para poder saber a real causa, o que pode ter acontecido. Mas, olha, quem passou ali na região do Hospital São José, hoje pela manhã, levou um susto. Levou um susto. E aí, dali a pouco, chegaram as forças de segurança e também as equipes de resgate não tinham o que fazer. Agora, então, é aguardar para saber o que pode ter acontecido.